Jackson, qual é a melhor técnica de vendas para aumentar o faturamento? Aqui a gente tem dois caminhos, produtos de baixo valor agregado e produtos de alto valor agregado. Baixo valor agregado, o compromisso do cliente é menor, então você precisa ser mais assertivo. Então primeiro, conecta com o cliente, porque primeiro ele compra o vendedor, depois o produto. Mostra os benefícios e não as características. O que esse produto vai ajudar o cliente e faz um fechamento ou? Ou, prefere Pix ou cartão, vai levar esse ou aquele. Funciona muito bem. Agora quando o valor agregado é maior, eu indico o Spin 7. Perguntas de situação, entender o que está pegando. Perguntas de problema, qual é o problema que esse cliente quer resolver. Implicação, esse problema vai levar a quê? Quais são as consequências desse problema? Isso maximiza o valor do problema. E por último, perguntas de necessidade, o que você está precisando. E aí você vai apresentar o seu produto conforme as necessidades do cliente. E se você deseja implementar uma técnica de vendas adequada, personalizada para o seu negócio, me chama no direct com a palavra EUQUERO. Um grande abraço e espero ter ajudado. Tchau, tchau!